Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer umas mudanças na minha hora. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o seu sininho, assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Vocês vão poder acompanhar esse processo de limpeza da minha mini horta. Vamos lá pessoal, porque tem muito serviço aqui no Cantinho Verde. Música 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 Música